Música Ela me falou, viga, rei, bebida Cabala, papita, na brisa, na brisa Eu falei, bebê, e eu tomo uma balinha Que hoje tem 17, 16, 16, 16 Minha, quatro, milhão A vida acontecia, eu pesa Ela me chamou de pato, leve, bebo, camarade Beziguade, beziguade Eu vou me encontrar no camarade Só de pouco de acorda Beziguade, beziguade Eu vou me encontrar no camarade Só de pouco de acorda Beziguade, beziguade Eu vou me encontrar no camarade Ela me falou, fica, rei bem bebida Cabalada fica na brisa, na brisa Eu falei bebê e eu tomo uma balinha Que hoje tem 17 anos, filho de cabrinha Abre um copinho, a vida acontece E a reza, ela me chamou de prato Leve e pega o camarade Vê se pode, vê se pode Eu vou me encontrar no camarade Só tem pouco de assaltar Vê se pode, vê se pode Eu vou me encontrar no camarade Só tem pouco de assaltar Vê se pode, vê se pode Eu vou me encontrar no camarade Ela tira pra balão Pra balão ser um vídeo